Cuidado do chão que está desvizando Precisa ver cara, que estava chovendo muito aqui esses dias Onde vai parar a moto que deve estar cheio de lama Onde vai parar a moto que deve estar chegando O acostamento parceiro para dobrar aqui Não travar a pista assim Não travar a pista Está vindo de Itaperuna? É A gente já se fala ali Não travar a pista Não travar a pista A gente ainda está filmando a bateria Não filmou o tranjeto Não travar a pista 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 Cuidado do chão que tá desvisando Precisa ver, cara, que tava chovendo muito aqui esses dias Onde vai parar a moto que deve tá cheio de lama Cuidado aqui com essa areia fofa, ó O outro evento eu quase caí Onde vai parar a moto que deve tá cheio de lama Onde vai parar a moto que deve tá cheio de lama Onde vai parar a moto que deve tá cheio de lama Onde vai parar a moto que deve tá cheio de lama Onde vai parar a moto que deve tá cheio de lama Ah, você fez uma adaptação aí no carro Não, ele é pra moto mesmo É pra moto mesmo E aí galera, tamo chegando aqui Vamos desarmar acampamento Ela vai adorar ainda É, ela sim, ela sim Ela anda comigo direto, rapa Mas ela tá com uns problemas de endometriose Aí ela anda, dá uma socada Onde vai parar a moto que deve tá cheio de lama Mas ela é maluco